Rebojo de água suja é lugar de peixe juntar Eu armo um anzol de galha pra pegar uma rua Meu rancho fica na beira, de cá escuto bater Daqui da porta do rancho eu vejo a gaia tremer Pescador que é pescador pisa mansinho no barranco Chega devagar na ceva pra evitar o espanto Tira a branca da capanga, toma um gole pra esperar Linha balançou, não mexe, deixa o bicho mamar A linha tem que ser grossa, isca e miocossu O braço tem que ser forte pra emborgar o bambu Anzol bem encassoado, chumbada que faz de bum Dá vinte braça de linha que eu deixo pegar no fundo Não gosto de samburar, eu só uso em feira de embeira Deixo o metro dentro da água que assim o peixe respira Pra espantar, perder longo, aceno o pito de palha Fico namorando a lua enquanto a isca trabalha O rio bom é o que a gente não sabe, o peixe que tem Bota isso que manda longe só pra ver o que é que vem Pescaria é paciência, não pegar é natural E o escoma não fisgou, é um pescador que pesca a mar